O hino a Jatai foi oficializado em 1983 e por força de um decreto do legislativo passou a ser obrigatória a sua execução em todos os eventos do município. E essa semana a divulgação de uma nova gravação do hino por parte do executivo municipal trouxe certo desconforto a sua altura, bem como levantou dúvidas na comunidade. E para falar sobre o que de fato aconteceu, nós estamos aqui com a autora da letra e música do hino a Jatai, a professora e doutora Elita Maria de Carvalho Lima, que também detém os direitos autorais do hino a Jatai. A professora Elita, o que de fato aconteceu, o que acabou gerando todo esse desconforto e até mesmo levantando dúvidas na comunidade? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês e a TV Jatai por esse espaço que me estão dando para fazer esses esclarecimentos, que eu acho realmente de muita valia neste momento. Estão dizendo que foi oficializada apenas a letra, mas isso não é verdade, porque simplesmente eles colocaram a oficializar, por aquela lei que está aqui, deixa eu dar uma olhadinha, a lei número 2.558, porque naquele papel não cabia a música, né? Naquela época eu não tinha, aliás, eu tinha a partitura da música, mas não me foi pedido para o momento da oficialização, né? Só que, mesmo que eles tivessem ou que se entenda que apenas a letra do hino está oficializada, eu quero dizer para você que a música é minha, é de minha autoria. Então, de qualquer forma, ninguém pode usar da minha criação intelectual, de qualquer que seja a criação de um autor, para usar e fazer dela o que bem se entende. Para isso, eu estou amparada, qualquer autor está amparado pela lei 9.610 de 98, estou amparada também por dispositivos civis, legais, civis, processuais, constitucionais, inclusive penais. Porque o autor, segundo aqui, estou aqui, está aqui à minha frente, o artigo 24, dizendo, são direitos autorais do autor, o de ter seu nome indicado ou anunciado como sendo o autor na utilização da obra. No caso, seria o meu nome como autora da letra e música do hino a Jatay. O de assegurar, estou lendo apenas alguns incisos, o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la como autora em sua reputação de honra ou honra. O de modificar a letra ou a música antes ou depois de utilizá-la. O de retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização sem autorização da autora. Então, você vê, aí alguém pergunta, como já me perguntaram através de outra, de uma emissora de rádio, me perguntaram, a senhora pode, a senhora, por que a senhora não autorizou a regravação desse hino? Primeiro, quero te dizer que eu, eu não, não me pediram essa autorização. Como você pode autorizar uma coisa sem que alguém te peça para autorizar? Não me pediram, eu não tinha conhecimento disso. E em segundo lugar, por que que eu autorizaria? Autorizaria, sim, se fosse para melhor, o que não é o caso. Mas esta regravação veio crivada de erros, mais precisamente, sete erros na letra da regravação. Erros que implicam flexão, dicção, concordância, que realmente deterioraram a letra do hino. E em relação à música, o que há de beleza na regravação é a melodia que já é inerente, que graças a Deus tive a graça de criar, que já é inerente ao hino. Agora, uma modificaçãozinha aqui ou ali, em nada melhorou a letra. E eu disse, num ofício de nove páginas, que eu fiz ao prefeito, que se ele achar realmente que é necessário e urgente essa modificação, essa incrementação para implementar uma qualidade maior no hino, a única coisa que se tem a fazer é colocar ali uma orquestração mais pesada do que a que ela já tem. Só que, sinceramente, eu acho que hoje há muitas outras coisas muito mais urgentes e necessárias com que se preocupar e, principalmente, com que se gastar o dinheiro público. Então, não tem propósito, não há um objetivo justificável, essa atitude, essa medida que o prefeito tomou e, mais ainda, que divulgou tentando confundir a opinião pública. Eu ouvi dizer, aliás, ouvi dizer não, fui informada que o prefeito contratou essa regravação pelo preço de 5 mil reais. Agora, eu quero que a população, por favor, através dessa emissora de televisão, faça uma avaliação. Eu, por exemplo, criei o hino com muito carinho, com muito zelo, em 2011, com a ajuda da minha filha, que é a cantora Andreina, e que é potencialmente ou, em primeiro lugar, a intérprete desse hino, com ela, eu pude fazer um aprimoramento, um aperfeiçoamento completo da melodia desse hino, porque na letra não tinha o que aperfeiçoar. E agradou tanto que, depois do lançamento, que, por sinal, foi bem aceito por toda a população que o ouviu, os vereadores aprovaram e o próprio prefeito sancionou a lei, deixe-me ver, como é a lei 3.198, que torna obrigatória a execução do hino oficial de Jataí, juntamente com o hino nacional, em todas as solenidades promovidas pelo Legislativo e pelo Executivo. E isso está sendo feito. Inclusive, que as escolas, que nas escolas, todos os estudantes cantassem, cantem esse hino. E hoje, eu digo para você, milhares de estudantes não só cantam, como já sabem, o hino de cor, e cantam com muito garbo, com muito entusiasmo, que chega a emocionar muito quando qualquer pessoa ouvir. E eu pergunto para você, depois dessa regravação, inclusive, lembrando que com sete erros gramaticais e com uma mexidinha na música para camuflar o objetivo de uma regravação, simplesmente essa nova regravação seja levada às escolas e seja cantada pelos alunos, que terão que reaprender o hino e reaprender por quê? Com que objetivo? E reaprendê-lo, crivado de erros. Então, eu acho realmente um absurdo. Porque, como vocês viram, eu tenho direitos legais. E esses direitos são morais e patrimoniais. Eu nunca reivindiquei direitos patrimoniais. Mas os meus direitos morais sobre essa obra, eu não abro mão. Principalmente para essa degradação que quiseram fazer. Aliás, que fizeram. Que eu estou tentando impedir para que Jatai não seja premiada com uma obra que eles chamam de nova roupagem, mas que, na verdade, é uma obra remendada. Eles tiraram a roupa oficial, a roupa adequada, perfeitamente criada, do hino a Jatai, e lhe colocaram uma roupagem remendada, deteriorada, cheia de defeitos. Então, eu não posso permitir. Isso é uma questão de honra para mim, em respeito ao povo de Jatai. A gente tem conhecimento, professor Elita, inclusive por meio do site da própria prefeitura, de um pedido de desculpa formalizado, divulgado neste site, por meio do chefe do executivo municipal, pela divulgação dessa nova gravação, dessa gravação nova do hino a Jatai. E como a senhora recebeu isso? Chegou a senhora esse pedido também? Eu tenho notícia por ouvir falar. Mas o que me disseram é que o prefeito pediu publicamente essas desculpas, e eu ouvi até dizer, depois, que já retrocederam, dizendo que eles estavam certos, parece-me que há um site nesse sentido também, num site da prefeitura, né? Só que, segundo ouvi dizer, o prefeito pediu desculpas porque não sabia que esse caso iria tomar a dimensão que tomou. Então, isso não diz nada, Waldson. Por quê? Ele deveria ter pedido desculpas, sim, porque ele não atinou que estava tomando uma medida claramente ilegal. E, principalmente, aprovando uma obra, como já dissemos antes, crivada, crivada de erros. Ele deveria ter pedido desculpas, sim, porque errar é humano. Às vezes, a gente erra mesmo. Mas o que causou, o que veio causar essa... tomar ou chegar a essa dimensão a que ele se referiu é justamente o fato de ter tomado uma medida ilegal e, pior ainda, de tê-la divulgada em várias emissoras de rádio e, não sei se, de televisão também. E outra coisa, ele deveria também pedir desculpas por desconhecer que uma obra para ser aprovada ou cuja divulgação possa ser feita, ela tem que ter a autorização do autor. Porque o autor está para a obra como uma mãe está para um filho, tipo assim. Porque uma obra intelectual, ela sai de dentro da gente. Ela sai do âmago de nossa alma. para mim, muito melhor seria se me tivessem roubado um bem material. Mas uma obra intelectual é como eu disse para você, ela é altamente preciosa e por isso a gente tanto zela. Qualquer autor de qualquer obra vai te dizer isso. Eu quero acrescentar também que desde que o hino foi oficializado, a Andreina tem interpretado centenas de vezes esse hino pessoalmente ou ao vivo, vamos dizer, nas escolas, acredito que em todas as escolas, em muitos eventos sociais, eventos da própria prefeitura, e ela nunca recebeu por isso, nunca cobrou por isso, um centavo sequer também. Porque essa é também uma doação artística que a Andreina faz questão de fazer ao povo de Jatai.